repetindo o que eu falei no último vídeo, o Santos precisa acordar. Precisa acordar, é simples. Desde presidência, diretores, comitê, o Santos precisa acordar. Depois de uma atuação, mais uma atuação ridícula, tenebrosa, dessa vez pior ainda, porque foi na Vila Velmiro, contra o péssimo, com todo respeito, muito bem treinado pelo Thiago Carpini, mas péssimo, time do Água Santa, não tem jeito. Se não voltar ao mercado, trazer um jogador com capacidade de criar pelo meio, um jogador intenso, um zagueiro decente, que chegue para jogar, também de preferência, algum jogador a mais para o ataque, chegue para acrescentar, e não o Mendoza da vida, com todo respeito também ao atleta, não vai ter jeito. Se o Santos não melhorar esse elenco, vai cair no Brasileirão em 2024, em 2023, perdão, em 2024 vai estar na Série B. E isso eu estou contando só o Brasileirão, se falar do Paulista ainda piorou, porque se não consegue ganhar de Guarani, aliás, não consegue ganhar não, foi dominado pelo Guarani, foi dominado pelo São Bernardo, e não conseguiu criar nada, contra o Água Santa na Vila, vai cair. Mais uma atuação péssima, horrorosa, desse elenco medíocre, que está aí há dois anos, e não consegue nenhum tipo de resultado, e todo mundo passa a mão na cabeça, e eu sinceramente não entendo porquê. Tem dois ou três aí que se salva, que seriam titulares em outros times, nos times grandes, né, do Brasil. E eu estou começando a achar, eu passo muito pano por O'Day Helman, lá no Sport por Sport, porque ele teve só um mês de trabalho, já passaram oito treinadores aí, e nenhum correspondeu, o elenco não correspondeu a nenhum deles. Agora, mas também, já teve mais de um mês de pré-temporada, contando pré-temporada e treinos, e o time não evoluiu em nada, nada. Hoje foi só cruzamento para a área, uma jogada individual do Soteu, uma do Ângelo, e só. Os dois, inclusive, saíram xingando a torcida, o Soteu não mandou a torcida calar a boca, o Ângelo não mandou a torcida se fuder, e é isso. É basicamente o inverso que está acontecendo. O torcedor, eu entendo, que esteja com raiva, e tem o direito de criticar, agora os dois têm que aprender a lidar com isso. Eu também acho até injusto, principalmente com o Ângelo, que recai tudo sobre ele, que é um menino ainda de 18 anos, e ninguém cobra do seu João Paulo, que vem falhando, hoje não faleu, é claro, mas o Maicon, que hoje ainda sentiu também, ainda foi para o jogo. Líderes do elenco, o Felipe Jonathan, que também não joga, faz tempo. Enfim, é meio absurdo esse tipo de situação. O Rodrigo Fernandes, que corre, 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 e não sabe para onde, toma cartão amarelo todo jogo. Hoje ainda não tomou, deu essa sorte ainda, porque, sinceramente, não sei o que fazer. O time não consegue ter uma jogada pelo meio, fica uma linha de defesa, com o Sander e o Rodri, recuando para essa linha. E a outra linha no ataque, não tem ninguém no meio, tem uma imagem do jogo, que está o Carabajal, está com a bola dominada no meio, tem quatro jogadores do Alvaro Santo em volta, e o Santos não tem mais ninguém. E se acha que o Santos vai fazer alguma coisa por ali, está muito enganado. As jogadas do Santos são pelas laterais, e que não dão em nada. O Lucas Pires Cruz, o Natan, que, pelo amor de Deus, não demonstrou nada até agora, desde que chegou, também não faz nada. O João Lucas é outro, que também, coitado, jogou só quatro jogos, mas também não demonstra nada. Enfim, é péssimo, péssimo. Mais uma atuação ridícula, contra um time horroroso. Novamente, com todo o respeito ao Alvaro Santo, é um time horroroso, é bem treinado, mas tem jogadores ali de qualidade técnica duvidosa demais. O Corinthians fez 3x0 tranquilamente, lá na arena. Enfim, mais um adversário fraco que o Santos pega e não consegue vencer, principalmente dentro de casa. Nos últimos anos, pelo menos, a Vila fazia diferença. Agora nem isso. Então, eu, sinceramente, não sei o que falar. Imagino como vai ser uma partida contra o Palmeiras daqui a algumas rodadas. O Santos pega a Ferroviária e depois pega o Palmeiras. Não vai ser no Allianz, porque o Allianz vai ter um evento lá do Carmel Wall. Mas onde seja também, o lugar que for, o Palmeiras é muito mais time e eu nem consigo mensurar o que vai fazer com esse time do Santos que não consegue melhorar em nada. Não apresentou absolutamente nada até agora, desde que começou o Campeonato Paulista. Venceu o Mirassol, sabe, sei lá como, achando um gol de pênalti e um gol espírita no final do jogo. Enfim, não tem muito o que falar. Mais uma atuação ridícula, não tem uma aproximação, uma tabela. O Ângelo Sotelo domina a bola nas pontas, não tem ninguém. A bola tem que ficar sendo cruzada para o Marcos Zonário brigar contra todo mundo. O meio de campo não ajuda em nada. A defesa não consegue sustentar um duelo. É impressionante. O Agua Santa não fez o gol hoje porque o João Paulo fez uma boa defesa também. Eu falei mal, critiquei o João Paulo agora há pouco, mas pelas falhas nos outros jogos, hoje ele fez uma boa defesa. Mas também foi só. E deixaram o cara cabecear sozinho. Enfim, não tem muito o que falar. Só vou falar para a corda. Diretoria, presidente, pelo amor de Deus, a corda. Esse comitê que não sei o que está fazendo aí, já falei no último vídeo, os conselheiros que não cobram o presidente. Teve diretor aí que saiu e foi em programa e criticar a gestão, mas quando estava lá dentro também não fez nada. Se estava lá dentro e não cobrou, por que não cobrou? Agora falar é muito fácil depois que sai. O Edu Dracena também que saiu e foi comentar na TNT e criticar o elenco que ele ajudou a montar. É só ter um pouquinho de senso na hora de fazer isso. O cara vai comentar o elenco que ele ajudou a montar. Às vezes é, sabe, uma falta de noção para não falar outra coisa. Enfim, precisa acordar se não vai cair esse ano. O Santos vai terminar o ano sem a Vila Belmiro, sem Série A e sem uma direção competente porque não adianta nada empurrar a dívida para frente, cortar um pouquinho de dívida aqui, outra ali, cortar café da manhã de funcionário e no campo fazer essa porcaria que apresentaram hoje. Fechou? Eu não vou pedir para ninguém se inscrever, ninguém dar like porque hoje foi horroroso e eu estou muito bravo. Valeu, até.